E aí galera do farm, como é que vocês estão? Bão demais da conta? É, o nóis aqui outra vez, Andrade da MLMODE aqui Mas Andrade, que mapa é esse Andrade, que você tá? Pois é, o Titi Wesley acabou de trazer o Agropecuária É, São Pedro, a São Pedro, a famosa São Pedro tá aí de gordo, olha só Então você aí, que não segue os trabalhos do Tio Wesley E os meus canais parceiros, estão tudo na descrição aí, tá vendo? Descrição assim, perdão galera, canais parceiros, tá? Eu não tô pondo links nos comentários, mas tá aí os canais parceiros Que realmente estão junto com a gente, tudo alinhadinho, bonitinho Tem uns bugzinhos pra me corrigir lá indo, eu dou umas pedras Mas se eu já tô fazendo, essa aqui não é a versão final Mostra que tá aí, e acompanha o canal aí, tá? É só se inscrever e assinar o sininho aí, notificações, ativar ele E vai ver o vídeo Quarta-feira eu vou estar trazendo um outro mapa da gente aí também Não vou falar o nome agora Eu vou fazer uma colheita lá em cima, agora Pra jogar um pouco, pra ver se a palha tá funcionando tudo certinho Tudo beleza, né? Porque mapa tem testes aí, então eu vou fazer o teste Vou atirar o Andrade E o mapa Campino das Missões Cara, reta final, Campino das Missões Só estamos esperando agora O Fabinho mandar os áudios pra gente Pra gente tá acabando de finalizar uma coisa que eu quero lá, entendeu? Finalizar um negócio lá que a gente precisa terminar, né? Então vocês já vão lá no vídeo do Do tio Fabinho Fala pra ele Hashtag áudio É, o último vídeo dele Saiu aí, né? Vocês já vão lá Deixa o like também pro cara Coloca lá Hashtag áudio Tá? Fala que vem pela gente lá Que ele vai lembrar Fala Nossa, eu tenho que mandar os áudios pro Titio Andrade Porque ele tá muito arrochado Tá muito na correria Também nas gravações dele aí Tá, né? Muito gravando Porque ali é a hora de ficar certo Pro, pro tio Post É, gravar mais ele É Tio Andrade E esses mapas Vão pra console? Por enquanto não Porque tem de mudar muita coisa Perde muita essência do mapa E já já pra vocês O console aí Tem novidades Tem, tem novidades pra vocês Tio Andrade É Junto com o tio Araguaia E tamo fazendo uns negócios aí Que vocês vão gostar Vocês vão gostar do que tão vendo aí E o tio Wesley Também animou Em algumas partes Tá Animou em algumas partes aí O tio Andrade vai dar um corte No vídeo Pra que eu tiver lá Tá No lugar de colher lá Pra que eu tiver levado O caminhão que eu tenho que buscar A gente volta, tá? É Daqui a pouquinho Nós estamos aqui De volta E aí galera Voltei aqui de novo É Fazer umas explicações básicas Que já tamo colhendo Fazer uns testes Olha o rastro Não tá da cor certa Sujeira até que tá, né? Sujeira até que tá da cor certa, né? Então é isso aí galera Então é isso aí galera O que a gente tem pra dizer pra vocês É equipe que estamos trazendo bastante mod Tem bastante mapas, né? Que é onde a gente tem mais O nosso foco, né? Tanto eu O Wesley E o Araguaia Nosso foco é mapas Esse mapa aqui Tem as culturas Que você já sabe Que é o mesmo Que tem no Campino das Missões Então temos o Arroz Sequeiro E eu só tenho uma coisa pra vocês Tem um próximo mapa Que eu vou tá mostrando aí Que Ó Galera do Arroizeiro aí Galera do Arroizeiro Fica de olho Vai ver um mapa aí Que nós não mostrou ainda Não falou nada Esse é exclusivo Ele veio do 19 Mas Não tinha essa função Era meio que É Tampar Foi um projeto que eu pensei Mas o tio Wesley E nós não tocou pra frente Porque logo depois Wesley também ficou sem PC E Meio que se distanciamos, né? Então Não ficou assim 100% Pra gente Tá trazendo Mas agora sim Vai vir Andrade Esse é Gameplay Você vai mostrar o mapa Não vou, cara Porque isso aqui É só uns testes Bobos que a gente faz Tipo assim, ó Pra ver se a palha Tá jogando direitinho Pra ver se tá tudo Igual que agora Vou fazer palha Tá vendo? Tava testando ali O sujável Tá legal Mas a Como é que fala? O rastro Não tá Pode melhorar o rastro? Pode Pode deixar o rastro diferente Ou pode deixar assim Vai muito gosto A palha tá saindo certinho Porque muitas vezes Você colocar a cultura adicional Em algum mapa Você pode bugar Alguma outra E assim Você tenta fazer Alguns testezinhos, né? Sobre o Paulistinha O problema lá Dos barracões De Meio que tá Sumindo, né? Sumiu Por causa da atualização Dos barracões Que não é nem um bug Simplesmente assim Tem duas opções Eu upal o mapa de novo Fazer as correções E upal o mapa pra vocês De novo Ou então Vocês mesmo Entrem no save Entrem lá no save E comprem os barracões Que dá sua escolha Entendeu? Porque Fez a atualização O tio Christian Falou que não vai fazer Mais a atualização Dependendo por ele Não vai fazer mais Só se lógica A Jites Obrigar Ter alguma atualização Que é obrigado a fazer Aí não tem o que nós fazer Aí tem de fazer a atualização Não tem o que esconder E outra coisa Sobre a questão Também do Campina das Missões Que também tem Como eu baixo o mapa Galera Assistem o vídeo Todo mundo sabe Que a gente tá fazendo teste Entendeu? Muitas vezes Eu sempre coloco Como se eu falei No vídeo Porque se a gente Já grava o vídeo É pra isso É pra explicar Alguma coisa pra vocês Não é pra vir cá Perder o tempo aqui Ou só fazer uma gameplayzinha Porque nem gameplay Eu não tô fazendo ainda Eu tô testando o mapa Junto com meus amigos Hoje eu não tô testando Porque Tão fazendo várias coisas No mapa aqui Então não faz sentido Eu tô testando Com os meninos Multiplay Mas já já Vou tá fazendo os testes E é isso Tá aí a visão do mapa Pra vocês verem É um mapa de um relevo Que eu acho Pra mim Mesmo Ah Dalio Você tem mapas Seus bonitos Mas pra mim É um dos mapas Do relevo Mais bonito Que tem no Fargo Ele ganha Do Amor Alto Ele ganha Da Itauna Ele ganha Pra mim De todos os mapas Entendeu? Ele ganha No meu ponto de vista Ah mas Eu não jogo No mapa dos outros Então eu não posso Dar opinião Eu jogo Nos meus mapas Que a gente faz Os que eu faço E eu vou ser Criterioso Com os meus Não com os dos outros Porque poder feito Nas coisas dos outros É fácil Então eu acho Que não condiz A minha pessoa Falar mal Das coisas dos outros Tô falando Entre os meus mapas Que eu já joguei Dos meus parceiros Esse aqui é o mapa Do relevo mais bonito Mais bonito Que é Goiás Velho Mais bonito Que Paulistinha Mas pra mim É perfeito O relevo desse mapa Aqui Entendeu? Então galera Eu não vou enrolar Muito no vídeo É isso aí O André O André O André O André O André Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí